Pra sempre santo, és um bom parável No alto ponto, reina sobre a terra e santo Sempre santo, és um bom parável No alto ponto, reina sobre a terra e santo Sempre santo, és um bom parável No alto ponto, reina sobre a terra e santo Sempre santo Sempre santo, és um bom parável